Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Galera, começando aqui mais um vídeo de Oxide Survival, bem, é isso mesmo, não é o vídeo de Lash, tropa, graças a Deus não é o vídeo de Lash Bom, galera, então vamos escolher um servidorzinho aqui, eu acho que eu vou entrar nesse hashtag 10 aqui, ó Vamos lá, ó, tem um porquinho ali, vamos matar ele Aqui no Oxide, galera, a vida da gente regenera sozinha, né, ela se recupera sozinha, então É, eu vou tentar matar esse porquinho aqui, ele vai querer me matar, mas eu vou conseguir matar ele antes Eu já fiz isso antes, vai, mata aí, pelo amor de Deus, ah não, não posso morrer não Nossa, fiquei com 4 de vida, galera, mais uma mãozadinha, mais uma bocadinha que ele me desse que eu já era, né Mas também eu errei muita machadada, né, galera, senão dá pra intermatar dele Vou formar umas pedrinhas aqui também, ó, a pedra, ó, os Platinovski aqui, ó Ó, os caras com roupa de couro, sai fora, tropa Você vê um carinha com roupa de couro, corre, play, pode correr, Platinovski, corre bem, porque Pode ter certeza que esses caras tem arma e arma boa ainda por cima, né Eu já marquei esses caras aí, galera, esses caras com roupa de couro aí, ó, pode ter certeza Tem arma e ainda faz de conta que quer amizade Ele chama a amizade, fica se abaixando, fica parado, porque essas armas aqui no Oxide Survival Como é um jogo que tá em alfa ainda, um jogo que tá em recém-lançado É, que tá em muita manutenção ainda O que acontece, galera, é muito ruim de você atirar, né, mirar Se o cara tiver correndo a mira, não gruda, esse tipo de coisa Ou seja, então o cara faz amizade com você pra você ficar parado Você parou, o cara puxa a arma e toma, bem no meio da testa do Platinovski Então, não para, Platinovski Esses caras com roupa de couro aí, ó, você viu eles Abaixou e subiu, se você tiver uma arma, já dá logo na testa dele Se você não tiver, meu amigo, corre bem Corre, não faz amizade não, porque eles vão te trair Pode ter certeza disso, eles só querem te matar Ó, vamos farmar ferro, pedra, madeira Vamos farmar tudo aqui, né, galera Só não vou farmar o sulfuro agora O sulfuro eu vou farmar depois, né Eu preciso de pedra pra upar a base e também pra fazer as forjas, né, galera E a madeira pra poder construir a base, né Ó, aqui nesse lugar aqui, galera O lugar que mais tem pedra de minério, ó Acho que eu vou fazer minha base aqui nesse morro Vamos lá, então Eu tenho que fazer aqui o gabinete Vou ter que fazer a planta, né Pra poder fabricar a base Nossa, tem que colocar a cama Da outra vez eu não tinha colocado cama, eu esqueci, né Fiz a base ontem, eu esqueci de colocar a cama, galera E eu acabei até saindo do servidor de tanta raiva Ficar nascendo no local longe, né Eu tenho que fabricar essas plantas aqui, beleza Vamos começar a fazer a base então, né, tropa Deixa eu pegar a planta na mão aqui Colocar a nossa fundação Vou colocar uma fundação só, galera Daí eu vou fazer a base de dois andares Porque se tiver algum bug aí, né, tropa ainda De conseguir pegar luz, esse tipo de coisa Pelo menos a minha base vai estar no andar de cima, né Beleza, aqui eu vou colocar a porta Aproveitar também, galera Ensinar um bug pra vocês Como é que vocês fazem um bug aí Pra colocar um monte de porta, tá Tem muita gente que não entendeu, galera Eu falei pra vocês, né, que é só abrir a porta É... e colocar outra porta dentro dela, né Com a porta aberta Se a porta estiver fechada, você não consegue, tá Mas nesse vídeo que eu vou mostrar Pra quem não entendeu, não sabe como é que faz Eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tá Dá pra você colocar quantas portas você quiser, galera Eu acho Não sei se tem limite Eu acho que dá pra você colocar quantas portas quiser E é bom aproveitar e fazer isso agora, viu, pra chance Porque na próxima atualização, com certeza Vão ter arrumado isso, tá Eu acho que na próxima atualização, o que que eles vão fazer, galera Vão lançar mais coisas no mapa, né Vai... é... é... mais minério Vão colocar mais coisas no mapa, né, trol Vão encher o mapa de coisa aí Colocar mais animais Vão melhorar um pouquinho aí É... otimizar o jogo, né, trol Vão arrumar esse negócio de ficar tomando disconnect aí, né Tomando ban do servidor Vão arrumar esse bug das portas, com certeza E aqui, galera, pra quem não sabe, tá Não adianta você upar a sua base pra pedra, pra ferro E deixar a sua porta de madeira A porta, você não upa ela junto Quando você vai upar a parede, tá Coisa que eu descobri por conta também, né, trol Porque eu não sabia Aí, aqui eu coloquei duas portas Já já vou colocar uma porta de ferro aqui Daí eu explico pra vocês como é que coloca, tá Pra quem não entendeu, não sabe como é que faz O gabinete eu vou colocar aqui Aí as portas eu coloco do lado de lá Ó, os patinóis aqui na rodada de guerra brigando, ó As portas eu vou colocar aqui Ou será que eu coloco nesse canto aqui, tropa Não, vou colocar aqui mesmo Ou aqui Não, vou colocar aqui mesmo, galera Aqui cobre mais forja Eu vou colocar, acho que só duas também Uma pra queimar sulfura A outra só pra queimar ferro mesmo Não adianta encher a base de forja Que depois você não consegue manter as forjas, né, tropa Já que é bem difícil pra você farmar Agora o que eu vou fazer Eu vou fazer minha Bom, vou fazer machado de pedra Machado de, quer dizer, machado de ferro E picareta, galera Picareta, tropa É muito insano pra você farmar, galera É mineiro É muito bom pra você farmar Fazer a machadinha também Pra quem não sabe, tropa Pra você upar a base Você tem que fazer aquele martelo ali de madeira, tá Você fabrica o martelo Aí você pega o martelo na mão E pega a pedra ou o ferro que você tiver aí Pra poder upar a sua base E vai upando a base com o martelo, tá Aqui, ó, você pegou o martelo na mão, ó Aí aparece ali aquela setinha pra cima, ó Você aperta nela ali E você vai upando Beleza Ó, aqui acabou a pedra já Tem que pegar mais Vamos farmar mais já também Farmar mais pedra, ferro e farmar sulfuro agora Pedra não precisa farmar muito não Só pra upar a base mesmo A base pode estar de ferro, galera Pode estar de pedra, de madeira A única coisa que você vai precisar colocar no gabinete É madeira, tá Eu não sei se eu vou arrumar isso aí Também na próxima atualização Mas enfim Por enquanto, galera Você só precisa da madeira, tá Você não precisa de colocar pedra, ferro Essas coisas no gabinete Independente do jeito que tiver a sua base, beleza Se a sua base estiver de pedra Você usa madeira Se a sua base estiver de ferro Você vai colocar madeira no gabinete do mesmo jeito Olha aqui, ó Já farmei bastante, galera Farmei um pouco de madeira, né Sulfur Ferro E já vamos colocar isso aqui tudo pra queimar Vamos começar a fazer nossas armas Então, né, droga Eu vou fazer uma sniper Vou fazer uma metralhadora de assalto E vou fazer também uma bazuca, né, droga Então Depois é só farmar sulfuro mesmo, droga Só farmar sulfuro e carvão É, quer dizer É, sulfuro e ferro, né Na verdade, acho que eu vou encher de forja aqui agora, galera Eu vou farmar só ferro Vou deixar um montarel de ferro queimando Vou deixar pelo menos uns 500 Ou um cada, galera O certo é deixar um cai de ferro queimado Deixa eu passar o resto da base aqui, galera Porque senão os caras dão uma roquetada aqui E já vai tudo pro chão Não sobra nada Ah, outra coisa também, galera Que eu tava raidando as bases E tava... Não tinha luz Não é que não tinha luz, droga É porque eu tava raidando É... Aqui como tem um jogo iniciante aí Um jogo inicial Então tem algum bug Tem muitos bugs, né, droga E um dos bugs É que se você raidar a base Quebrar o baú Ou tudo Some as coisas Tudo, né, droga Então o que você tem que fazer Tem que raidar a fundação da base Pra quebrar a parte de baixo E a parte de cima Ficar intacta, né E aí você consegue pegar as coisas Lá dentro da base, tá Se você quebrar o baú Você obviamente vai Sumir com luz Então você não vai pegar nada É mais uma coisa Que eu também não sabia, tá Bora queimar Aqui só sufro Vou fazer as nossas armas aqui agora Fazer o machadinho de ferro E a picareta, galera E aí eu vou fazer a arma Vou fazer a metralhadora Como eu falei Eu vou fazer também A picareta E vou fazer A sniper, né Vou fazer a sniper Arma de assalto E a bazuca Munição de bazuca Eu não vou fazer agora, galera Eu vou juntar Muita pólvora Muita pólvora mesmo E aí depois que eu tiver Bastante Que dê pra fazer Do mínimo umas 30 rocket Aí sim eu vou fazer Vou começar a fazer Roste, galera E aí eu vou começar a raidar Tudo quanto é base Que tiver no servidor Lembrando pra quem quer saber Galera, eu tô aqui no servidor EU Hashtag 10, tá Euromix No servidor Euromix Hashtag 10 Vai fazer baú também, né Tem que colocar baú na base Que não colocar baú Não cabe nada, né Platinovski Lembra que eu coloquei As forras pro lado de lá Porque eu não sei Como é que quebra ainda, galera Não tem como quebrar as coisas, né Então Ah é, mais uma coisa Acho que também é A prioridade deles, né Tropa É arrumar esse negócio aí Que você não consegue Quebrar a base, né Então acho que Mais uma coisa Que eles vão colocar também, né Meio prioridade no jogo, né Tropa Você conseguir construir E ter que quebrar a base também, né Tropa Assim como no leste, né Você construiu uma parede errada Por exemplo Se não tem como quebrar a parede Aí não dá Não tem jeito, né Platinovski Um baú vou deixar Minérios, essas coisas Outro baú vou deixar Só as coisas de farmar Que eu uso no caso Machado, picareta Essas coisas E no outro Vou deixar só o baú de arma, né Só vou pegar essa picareta aqui E o machado Que eu vou usar Aqui eu vou deixar o baú de arma Vou pegar essa picareta E o machado de ferro Que eu vou farmar agora, né Galera Formar bastante sulfuro Bastante carval Bastante madeira, né E bastante ferro também Formar bastante Colocar duas lâmpadas Também aqui na base Colocar uma na parte de baixo E uma aqui na parte de cima Ah, galera Vou colocar outra porta aqui agora Pra mostrar pra vocês Como é que coloca, tá Aqui a porta tá fechada Você não consegue colocar, tá vendo Fica vermelho Aí você vai e abre as portas E aí você consegue colocar outra Fica verde, tá vendo Pronto Agora tem uma porta de ferro E duas de madeira Lembrar pra quem não sabe Tropa, você não Se você upar a parede Que tá a porta Você não vai upar a porta junto Você vai upar Só a parede Beleza A porta você tem que fabricar Ela de ferro Ou de De steel Acho que é o que tem ali Aqui já temos nós Com a nossa arminha Lá dentro da base Já tem no baú A bazooka E também a O rifle de assalto Então amanhã a gente continua o vídeo Tamo junto Valeu e tchau Obrigado Fui